Boa noite. Começamos por uma investigação internacional de polícias que levou ao congelamento de 77 contas bancárias em Portugal. Numa grande operação a nível europeu, coordenada pelas autoridades italianas, foram realizadas 43 buscas em 5 países em simultâneo durante a madrugada. Em Portugal houve 6 buscas. Em causa estão os crimes de associação criminosa, fraude fiscal e insolvência bolosa.